Fala loucos, pois Jesus tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal mais freak do YouTube E hoje eu quero falar sobre tudo muda quando você tem filhos Tudo muda quando você tem filhos Casar, gente, é algo extraordinário, mexe com a gente e faz a gente rever nossos valores Mas quando você coloca uma criança no mundo, é diferente Quando você pega aquele pedacinho de gente e fala Meu Deus, a boquinha é minha, a orelha é da mãe, a sobrancelha é da avó E começa aquela coisa toda É muito, muito, muito diferente E eu descobri que você não só entende Deus melhor Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu filho Aí você fica olhando aqui, pedacinho de carne na sua mão, você fala assim Eu não daria isso aqui pra morrer por mim, por ninguém Como é que Deus pega o único filho dele e dá pra alguém? Mas além desse entendimento do tamanho da obra que Deus fez por nós Ter filhos também muda as suas prioridades Muda as suas prioridades financeiras Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram, eles não pegaram o peito da Pathy Então eles tinham que tomar um leite especial chamado Nã Só que eu não tinha dinheiro pra comprar o raio do Nã Era muito caro Então a gente não comprava nada pra gente, eu e a Pathy Porque a gente canalizava todo o dinheiro pro Nã E quando a gente queria uma calça, uma coisa assim A gente falava, Deus, tá chegando Natal, tá chegando nosso aniversário Dia dos pais, faz alguém dar pra gente isso assim que a gente precisa E Deus mandava as pessoas nos entregar as coisas que nós precisávamos Porque a gente canalizava 100% das coisas pros filhos Um pai bom não é alguém que dá o coração pro filho, não Se você pega o seu coração e entregar pra um filho Você é um pai normal Se você tomar um tiro por um filho seu Pai normal Mas o que é um pai excepcional? O que é uma mãe excepcional? É quando você revê toda a sua teologia E toda a sua forma de viver Por causa dos seus filhos Inclusive um deles acabou de apontar a carinha ali e voltou Mas o que é que você, por exemplo, revê? A pessoa muitas vezes tem uma vida assim De dormir em qualquer horário De ir em qualquer lugar E a pessoa começa a pensar Gente, se eu for nesse lugar Meus filhos vão pensar o quê? Se eu beber essa bebida alcoólica O que é que eu vou estar ensinando pros meus filhos? Se eu não frequentar uma igreja Eu vou estar sinalizando o quê pros meus filhos? Se eu falar mal de um pastor Mal da igreja Se eu falar mal do governo Então tudo começa a ser revisto Eu conheço pais que me disseram Tudo mudou Eu andava 120 por hora nas ruas Agora eu ando a 20 Por quê? Porque tem um pedacinho de carne Um bebezinho meu Sentado atrás Pessoas que não frequentavam a igreja Começaram a frequentar Gente que nunca lê a bio passou a ler As pessoas mudam a sua ideia Muda a sua forma de viver Eu estou fazendo um confessionário Onde uma live Onde eu já estou há mais de 130 dias Respondendo perguntas de vários jovens E eu tenho dito pra eles o seguinte Que todas as respostas que eles me fazem Eles vão ter a resposta Se eles se perguntarem O que eu responderia pros meus filhos Se eles estivessem me fazendo essa pergunta Então por exemplo Imagine seu filho virando pra você Você falando Mãe, estou querendo namorar Numa menina não cristã Quando é a gente A gente quer saber a resposta Mas imagina se é seu filho perguntando Você já tem a resposta na hora Mãe, estou afim de ir no Rock in Rio O que a senhora acha? Tá dada a resposta Quando é com a gente Não, porque não tem nada a ver Porque é Rock in Rio Eu sei separar as coisas Mas quando é seu filho Você fala assim Você vai tomar um tapa na cara Você fala nesse assunto de novo Mãe, eu estou querendo sair Com essa mini saia de um palmo Você já soca a sua filha Sem ela terminar de falar Mas quando é com você Você fala assim Não, eu sei como é Como que me comportar O seu filho e sua filha Querer passar um dia Sem ler a Bíblia Sem orar Seu filho e sua filha Querer ficar sem igreja Você já tem a resposta pra eles Você já pula pra cima dos moleques Então A paternidade A maternidade Muda tudo E eu queria que você entendesse Que muitas vezes Viver pra si É uma forma egoísta Por isso que Deus Quebra o nosso egoísmo Nos dando um conje E nos dando filhos Pra gente entender E aprender a dividir E a mudar quem nós somos Em favor de quem amamos Deus, eu abençoo Cada pessoa que está me ouvindo Eu quero te pedir, Pai Que cada um de nós Possamos ser pais Se não puder ser pai biológico Que seja pai espiritual Mãe espiritual Pra que a gente possa Literalmente Colocar o nosso coração O nosso DNA espiritual Batendo no peito Dos nossos filhos Em nome de Jesus Deixa o like pra mim Se inscreve no canal Ativa o sininho E manda esse vídeo Pra todo mundo que você conhece Inclusive Principalmente Pros solteiros Tchau 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 Tchau